Salve, meus amigos! Eu sempre cumprimento com bom dia, meus amigos, olá, meus amigos, e as pessoas dão risada, né? Fala que eu tô tiozinho velho. Então vamos pro salve, né? Como eu já cansei de falar, que nos anos 60 e 70, salve era coisa de bandido, usar boné era coisa de ladrão, usar tênis era coisa de vagabundo, andar com cavaquinho e pandeiro durante o dia era coisa de desocupado e andar de terno tinha respeito. Hoje mudou muitas coisas, né? Hoje o terno não coloca mais respeito, hoje o boné virou algo popular, hoje o tênis virou até produto casual, moda casual de grandes grifes e o mundo está evoluindo, que bom, né? Muito bom. Bom, vamos lá aqui, deixa eu ser breve na resenha, hoje é dia 10 de abril de 2023, estou no bairro da Lapa, tô aqui num lugar onde muito legal, cara, tem um jipe aqui, ó, num jardim, o cara colocou no meio do jardim um jipe, que lindo, pra você ver que bom gosto é bom gosto, né, irmão? Ah, mas o cara tem dinheiro, não, eu conheço gente que tem dinheiro e não tem bom gosto, tá bom? Tem muita gente que tem dinheiro e não tem bom gosto. Bom, vamos lá, o assunto não é esse, o assunto é o que eu falei no vídeo anterior, na resenha do dia de hoje, dia 10 de abril de 2023, nove e pouco da manhã, deve ser umas nove e dez, já já eu tenho mais uma benção a receber às onze horas da manhã, né, e outras bençãos de Deus, fora a benção que a gente ganha todo dia, que é a maior, que é o dom de acordar sem dores, pra quem tem condições de estar bem, de saúde, o presente maior é esse, e tem gente que ainda reclama, né? Bom, e outras bençãos, ainda que eu vou conseguir esse mês, esse mês aqui eu termino de arrancar o restante dos dentes, arranco amanhã, já pra começar a sorrir, colocar aqui a perereca que eu tô querendo, ó, correndo, ó, depois a perereca, com o tempo vem os implantes, até porque pra colocar os parafusos de titânio aqui, é uma coisa muito delicada e caro, entendeu? Então, eu não sou rico, rico ele no outro dia vai lá e faz, pobre, né? Aí tem gente que ainda fala que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, tá, fio? Ai, que adianta, Silvio Santos é milionário e agora vai morrer, tá, velho? Não atrasou a conta de luz dele, não atrasou a conta de água, que nem a gente que ficou se matando, pedindo dinheiro emprestado pra pagar uma conta de água. Meu, às vezes eu não acredito nisso, gente. Tem gente que adiantou Gugu, largou milhão e milhão, que adianta Michael Jackson, que adiantou, adiantou muito, enquanto a gente aqui, pobre, desvairado na Pauliceia, fica desesperado pra pagar um IPTU de uma casa, fica desesperado pra trocar o pneu de um carro, um jogo de pneu novo do carro, os caras nunca passaram por isso, viveram bem, entendeu? Mas não vai pro céu. Irmão, para de ser ridículo, para de ser ridículo, como que não vai pro céu? Alguém foi e voltou pra dizer? É que nem aquela frase, é mais fácil o camelo passar numa agulha do que o rico. Gente, sabe o que era agulha? Agulha era um caminho onde passavam os animais. Antigamente era um caminho, um caminho onde os animais eram, era onde tinha lá, ia passar pra alimentação, ia passar por uns certos cuidados, chamava agulha, entendeu? Então, ou seja, tinha animais que eram grandes demais que não passavam ali. Só que na cabeça do cara que não raciocina, ele imagina que é uma agulha de linha que o camelo tinha que passar ali. Enfim, mas eu não vou nem entrar nesse detalhe. É ridículo isso, irmão. Mas onde é o tema que eu quero entrar? O tema que eu quero entrar é o seguinte. Meu, eu não sei tudo, você não sabe tudo. Mas o que tem de gente querendo explicar que sabe de tudo hoje na internet, irmão, O que eu estou dizendo aqui é apenas algumas coisas que tem a ver, claro, e tem algumas coisas que são suposições e tem algumas coisas que são deduções, mas com lado mais positivo do que negativo, entendeu? Com mais consistência de sabedoria do que dedução. Então é isso. Agora, você abre internet hoje, irmão, o que tem de gente querendo explicar, irmão? Meu, gente querendo falar de prosperidade num local onde a parede de trás vai se rebocar. Gente querendo ostentar com um iPhone, alguns comprados com 600 mil prestações e outros que o cara roubou lá no céu onde vendeu dos 200 contos pra pessoa. Eu sei. Eu moro em periferia, eu sei como é que é. E gente pagando de bonitinho, gente pagando de explicações. De explicações, meu, que tem de gente querendo dar conselho hoje na internet, irmão. Mas vem cá. Será que a vida dessa pessoa está bem? Não vou generalizar. Existem, sim, pessoas que sofreram tanto, passaram por tantos problemas que ela passa, ela passa o reflexo, ela passa o aprendizado dela para as outras pessoas. Isso é realidade. Tem mesmo. Ela passa o que? Ela fala, ó, eu passei por isso, então eu vivi na pele. Eu quero repassar para as pessoas para que as pessoas não passem aquilo. Isso eu concordo. Existem mesmo. Irmão, mas tem um monte de gente que Deus vomita, irmão. Deus tem ânsia de vômito, cara. Porque ele fica falando, meu, como que pode aquela pessoa? Agora tem um outro lado. Não importa o que a pessoa foi, de repente a pessoa mudou. Ah, mas ninguém muda da água para o vinho. Mas tem uma grande melhora, irmão. Ninguém pode mudar da água para o vinho, claro. Quem, de repente, já é autocrítico e quem também já tem o dom de aprontar, ele pensa como polícia e como ladrão. Deu para você entender? Ou seja, o policial, ele é honesto, ele é lutador, ele é digno. Mas ele tem que pensar dos dois lados. Como que aquele cara agiria? Para ele poder agir. O instinto do policial tem que agir de acordo com o que ele imagina ou já vive no dia a dia, o trabalho dele exige isso para que ele prenda mais rápido o ladrão, para que ele evite uma coisa grave perante a sociedade. Tudo bem, essa experiência é super válida. Onde eu quero chegar? É o seguinte, tem pessoas que já passaram por situações e elas passam as suas experiências para ajudar outras pessoas. Isso é top, isso é legal, isso é muito bom. Agora, tem pessoas, irmão, que têm um currículo péssimo, que não melhoraram, que não procuraram melhorar, que não procuraram evoluir e quer dar conselho, irmão. Muitos podem estar assistindo esse vídeo e falar, esse cara aí, eu conheço ele. Isso aí, meu querido, eu tenho 54 anos. Você não pode ter visão de uma pessoa, de como que ela foi aos 16, como ela foi aos 17, como ela foi aos 18, e achar que ela está com quase 100 anos e continua a mesma coisa. As coisas mudam, as pessoas se evoluem, as pessoas se equilibram, tanto financeiramente, como psicologicamente, como de coração, emocionalmente, espiritualmente, as pessoas evoluem. Agora, aquele que não evoluiu, é claro que ele vai criticar. O que não evoluiu, o que não progrediu, ele veio para alguns objetivos na Terra, que ele mesmo desconhece. Ou seja, muitas pessoas acham que nós viemos para esse plano espiritual para comer, cagar e dormir. Você acredita, irmão? E assistir da Atena, né? Para os mais ignorantes, né? Entendeu? Tem gente que acha que é isso, irmão. Meu, tem gente que acha que é isso, cara. Tem gente que acha que... Vamos lá, então. Ah, vou dormir. Aí dormiu. Ah, eita, Deus! E toma um café da manhã. Aí, eita! E acha que é isso. Aí fica lá dormindo, peidando no sofá, fazendo peso no globo terrestre. Deus não se agrada disso. Nós somos uma espécie em evolução. Indiferente de ser cientificamente, indiferente de ser... Estou olhando aqui o outro celular, estou esperando uma ligação. Indiferente de ser cientificamente, indiferente de ser espiritualmente, indiferente de ser... Somos seres humanos. Deus nos enviou para essa terra, deu oportunidade lá na hora da fecundação, na hora que foi fecundado o... O esperma, lá o... O óvulo, ele falou assim, vai lá, seja diferente, crie, não copie, ajude, seja boa pessoa, passe boas referências, se alegre, monte uma família, tenha filhos, plante uma árvore, se possível, escreva um livro, se possível, escreva um poema, se possível, faça o bem, tenha filhos, tenha netos, e é isso. Entendeu? E é isso. E infelizmente, hoje, muitas pessoas vêm para a terra só para fazer peso, comer, cagar, dormir, peidar no sofá na hora da tene. E aí, esquece, irmão, as pessoas, infelizmente, vão se passar anos e anos, elas não vão ver progresso e vai achar que tudo está bem. Não, está bem, vou morrer, não vou levar nada mesmo, só que vive pedindo as coisas para as pessoas, vive nas costas das pessoas, não tem dinheiro para comprar um de pirona. Aí é difícil, né, irmão? Aí é difícil. Ah, mas você está sendo radical, menosprezado. Não, não é isso. A oportunidade é para todos. A oportunidade é para todos. Só que nem todos aproveitam. E tem muita gente na internet que não tem capacidade e nem currículo para estar dando conselho para as pessoas. Ah, você também não é um. Pode ser. Pode ser. Ou seja, quer dizer que eu fui santo a vida inteira? Quer dizer que eu nunca errei a vida inteira? É isso? Lógico que eu já errei. Já errei, já fiz merda, já caluniei, já falei mal, já aprontei. Ô, irmão, somos seres humanos, sabe? Somos seres humanos. É tipo aquelas pessoas que fez merda na vida e muitas vezes aí chega ou num púlpito, seja na política, seja no altar de uma igreja, seja numa convenção, seja numa palestra, numa empresa, ele quer falar aquilo que não é. Entendeu? Mas ele tem o direito de mudar. Ele tem o direito de entender que ele passou por um processo de mudança, ele está apto a passar alguma coisa para alguém. Eu me sinto apto a passar alguma coisa boa para as pessoas. Mas, infelizmente, hoje está complicado, irmão. Você liga, você acessa aí o TikTok, o Google, o Facebook, o Instagram, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não entro muito nessas coisas, irmão. Ainda bem que eu não entro. Eu entro, eu entro, posto lá algumas coisas, tudo, né? Para quem sabe, eu sou cadastrado em algumas empresas de marketing. Não por mim, mas sim pela gravadora que eu, quando eu estava cantando, cantei muita merda na vida. Enfim, essa é a resenha de hoje. Valeu!